E aí galera, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda. Hoje, amigos, vamos decolar aqui de Santarém com destino a Piquituba. Estamos aqui a bordo do nosso, nada mais lembrando que TBM930. Aperta o cito, tá? Se quiser deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Obrigado. TBM1123, continue for West Departure. Santarém Tower TBM1123, continue for West Departure. TBM1123, continue for West Departure. TBM1123, continue for West Departure. Frequency change approved. Santorum Tower TBM-1123 Frequency Change. Manaus Center TBM-1123 is type dollar TBM-9 3 miles south of Santorum 2,700 feet. Request flight following. TBM-1123 Manaus Center. Clock 1743. Squawk 1743 TBM-1123. TBM-1123 radar contact 5 miles south east of Santorum 3,400 feet. Altimeter 2-9-er-decimal-9-er-2. Roger, TBM-1123. 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 Amém. 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 Amém.